8.540 torcedores, uma ruda para Santa Cruz e Central E o Santa foi pra cima, João Paulo chutou muito forte de longe E o goleiro Murilo fez uma grande defesa, mas a bola quase entrou Nessa jogada Nini invadiu a área e ao invés de cruzar resolveu chutar Murilo novamente mandou pra escanteio A resposta da patativa veio com o Candinho que acertou o travessão do goleiro Fred Nessa jogada Bruninho também arriscou, mas nem assustou muito O lateral esquerdo Thiago Costa pegou de primeira e Murilo defendeu mais uma Candinho cobrou falta de muito longe e Fred expalmou pra escanteio Já estamos no segundo tempo, Nini lançou o Bruninho que mandou a bomba Murilo outra vez apareceu no caminho coral Nessa jogada João Paulo cruzou na medida para Betinho Ele deu essa bicicleta e quase marcou um golaço E de tanto insistia aos 15 minutos, Betinho chutou rasteiro A zaga centralino não afastou e Anderson Aquino chegou pra abrir o placar Santa Cruz 1, central 0 Betinho na entrada da área encheu o pé e Murilo realizou outro milagre Depois da troca de passes, Juninho teve a chance de empatar, mas mandou alto demais Thiago Costa foi a linha de fundo e cruzou na medida para Betinho E lá foi embora mais uma chance do Santa No finalzinho o Eric ainda deu essa cabeçada perigosa Mas o jogo terminou com o placar de Santa Cruz 1, central 0